Eu peço a atenção dos amigos internautas para essa manchete aqui do Brasil 247, dizendo que as esquerdas estão atrasadas no embate político pelas redes sociais, diz Gleisi Hoffman, que é a presidente nacional do PT. E ao mesmo tempo, o próprio 247 dá outra manchete, dizendo o quê? Que Bolsonaro cobra reportagem no Fantástico sobre a delação de Dário Messa contra a Globo. Então é o próprio Bolsonaro, presidente da República, que vai num post pessoal dizer no Facebook, ironizando a Globo e cobrando que a emissora divulgue, em sua atração de domingo, a delação do doleiro, que disse que entregava cerca de 300 mil mensais aos donos da Globo. Ao mesmo tempo, eu vejo aqui essa entrevista com a Laura Sabino, que é uma menina de 20 anos que resolveu fazer um canal no YouTube sobre marxismo. E veja como é que ela está tendo algum sucesso, falar de marxismo em plena época de bolsonarismo. Mas vamos aqui a essa queixa da presidente do PT, que é muito pertinente, porque as esquerdas realmente ainda não despertaram totalmente para a presença massiva nas redes sociais. Eu aí faria apenas uma exceção para o Ciro Gomes, que está como uma locomotiva nas redes sociais, dando entrevista três ou quatro vezes, e também marcando presença nas TVs regionais e nos diários, nos jornais principalmente, e rádios do interior, tal como fez o Bolsonaro ao impulsionar a sua campanha. É claro que há uma diferença brutal, porque o Bolsonaro tinha atrás dele o impulsionamento automático, e dizem que através de robô, de todos aqueles seus vídeos e de todos aqueles seus posts que fazia na internet. Mas isso não veio, não começou de imediato. Ele só foi obter esses impulsionamentos, esses disparos, justamente quando conseguiu o apoio da grande mídia e também da grande banca internacional, que é o capital financeiro. Aqui é a Gleisi Hoffmann falando. Não conseguimos dar um arranque para utilizar bem as redes sociais no sentido da mobilização e da opinião política, disse a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Em entrevista exclusiva ao GGN, o canal do Luiz Nassif, ela afirmou que as esquerdas estão bem mais atrasadas, atrasada que a direita, na utilização das redes sociais para o enfrentamento político. Dois anos depois da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, que soube instrumentalizar plataformas, como o Facebook e o WhatsApp, como nenhum outro candidato. Os partidos de esquerda ainda têm nas redes um grande desafio a ser superado, diz a Gleisi Hoffmann. Acho que do ponto de vista de utilização de redes, nós estamos bem atrasados. Nós não conseguimos dar um arranque para utilizar bem as redes sociais no sentido da mobilização e da opinião política. A forma das esquerdas, seja fazer campanha, seja fazer militância, é muito presencial. Essa história aqui é interessante, que é da Laura Sabino, estudante, residente na periferia de Belo Horizonte, lá em Ribeirão das Neves, onde ela mora e onde ela nasceu, tem cinco presídios de alta segurança. E os pais dela são professores, eu acho que professores de ensino médio, mas são professores de história, e ela, talvez influenciada pelos pais, escolheu história. Mas ela confessa, que faz uma confissão, de que, mesmo antes de entrar na universidade, ela teve uma caidinha para a direita. E agora vejamos como foi essa caidinha da direita, da Laura Sabino, e que eu agora vou citar como um tipo de exemplo de como se entra nas redes sociais e obtém algum sucesso, com os meios mínimos possíveis, como é o caso da Laura Sabino. Sim, é engraçado, porque todo mundo fala que é por causa dos meus pais, mas não necessariamente, assim. Eu sempre quis dar aula, assim, uma coisa que eu tinha na cabeça, eu queria ser professora. E durante as aulas eu percebi que história era o curso que eu mais tinha afinidade, assim. Foi um processo um pouco árduo, porque, mesmo eu vindo de família, de esquerda, eu tive uma crisezinha durante o meu período da adolescência. Por quê? Porque eu tenho 20 anos. Então, eu sou, basicamente, da geração que fez o Bolsonaro crescer, né? Meus colegas da escola, as pessoas que eu vi começando a se pertencionar por política, eram uma galera que gostava do tipo de pensamento do Bolsonaro. Eu cresci vendo programas, os programas da televisão criticando a esquerda, como um discurso anticomunista, anti-esquerda, anti-política pública, um discurso liberal ganhando muita força. Olha aqui, nessa entrevista aqui, é o jornalista Breno Altman, que é o editor daquele tradicional Opera Mundi, um site que fala sobre política latino-americana. E, hoje, o Breno Altman também colabora com o blog, o site Brasil 247. E, aqui, a Laura dizendo que, já na época de ensino médio, ela tinha 17 ou 18 anos, a mensagem do Bolsonaro já é forte, a ponto de provocar nela, de até conquistá-la para o bolsonarismo. Imaginem só. Então, em determinado momento da minha vida, eu me vi, realmente, compartilhando dessas ideias. Mesmo sendo de uma família de esquerda, eu me vi envolvida naquele discurso do tipo temos que ser contra o politicamente correto, nós temos que combater o Estado como pai. Então, eu tive essa fase também. Foi uma grande, foi uma longa trajetória até fazer história e até voltar para a esquerda. Você, portanto, teve uma influência dessas ideias liberais e de direita no início do seu período na faculdade? Não na faculdade, no ensino médio. Na faculdade, eu já era 100% esquerda, já entrei de esquerda. Agora, no ensino médio, assim, fundamental, entrando no médio, tipo, oitavo ano, é muito legal ver meus colegas me mandando mensagem, porque eu tive uma quedinha, assim, mas depois eu voltei. E vem cá, quando você entrou na universidade, você começou a fazer movimento estudantil? Não. Eu sempre, eu sempre, eu já entrei na faculdade, na cabeça que eu não iria entrar no movimento estudantil, porque eu acho um espaço, as pessoas são muito agressivas no movimento estudantil. São micro disputas, eu acho um ambiente muito importante, eu acho que o movimento estudantil é fundamental para a luta, eu defendo, eu acredito, mas eu não gosto muito de ficar disputando micro espaços, E.A., B.A., B.A., E.A., e aí é uma disputa com pessoas que pensam muito parecido, ao meu ver, assim, sabe? Então, eu acho que já tem pessoas cumprindo essa função, eu acho que eu consigo contribuir mais para a luta em outras funções. Mas como você começou a sua atividade militante? Se não for pelo movimento estudantil, por onde foi? Certo. Como eu disse, desde criança, eu tive muito envolvimento com o movimento social. Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha infância é eu em um assentamento do MST. Então, eu já tinha um vínculo muito grande com o movimento estudantil. A forma que eu retomei para a esquerda foi por esses movimentos ditos identitários. Eu comecei a perceber que essa onda lá era muito antes de todo mundo, e também as pessoas começaram a defender algo que para mim era inaceitável, do tipo ditadura militar. Eu cresci vendo pessoas relatando como é que foram os abusos nessa época. Então, a gente vê que a Laura Sabino não é o que se chama de estudante profissional. Ela foi buscar o alimento para a ideologia dela lá no MST, no movimento Sem Terra. Claro que havia ali uma influência dos pais, mas que ela foi buscar logo depois que teve aquela quedinha para a direita. Mas agora a gente vai ver outra parte da entrevista em que ela fala que alguns de seus vídeos foram desabar lá nos Olavistas e chegou a ser mencionada no site do Olavo de Carvalho. E isso, claro, que gerou uma grande polêmica que acabou beneficiando a jovem estudante. E a Laura, então, começou esse canal tratando de um tema árido, que é o marxismo, a filosofia marxista, toda a doutrina marxista e também os regimes de Cuba, Venezuela, e outros regimes que, de alguma maneira, seguiram o socialismo. Por que começar o canal para falar de política, ainda mais com um ponto de vista marxista, como você faz? Como que veio essa ideia e como você começou a construir esse projeto? Então, foi um processo, porque eu odiava youtuber quando eu voltei para a esquerda ou comecei a estudar marx, lá na escola, numa escola de venda nova em Belo Horizonte, que o nome é Maria Muzi. Eu estou citando porque eu sei que tem um colega meu que é de lá e está assistindo a live que ele falou que assistiu. E lá a gente começou a estudar o manifesto juntos. E nessa época, tudo que a gente jogava sobre marx no YouTube era criticando, era falando mal, eram pessoas... Então, a gente não gostava mesmo de youtubers. E eu e meus colegas, na verdade, eu até ajudava com uma página com um nome que é Xingano Youtuber. É uma página muito grande no Facebook. As pessoas estão aqui, devem conhecer ela. É muito grande mesmo. Tem mais de 300 mil seguidores. eu ajudava essa página onde eu contribuía, mandava coisas que eu odiava. Mas eu comecei a perceber o seguinte, eu, Laura, como adolescente que estava querendo começar a estudar marx, não só marx, querendo falar sobre política ou entender sobre política, eu não tinha ninguém na minha idade com uma linguagem simples e acessível falando sobre esses temas que eu queria aprender. E aí eu comecei a perceber o seguinte, se a forma que as pessoas estão se informando agora é pela internet, a gente tem que ir pela internet. E aí um colega meu, que o nome é Lucas, ele falou comigo na época da campanha da idade, assim, ah, Laura, você devia fazer um canal e tal. E eu achei mó viagem. Mas acabou que eu fico conversando com meus colegas e o processo da eleição em si foi muito desastante, foi muito difícil. E com o vira-vota, a gente percebeu que algumas pessoas que são jovens, elas estavam conseguindo mudar a opinião dela e querendo conversar sobre isso. Foi aí que veio a ideia de fato de criar esse canal. Eu queria falar sobre temas que todo mundo que é de esquerda quer falar do tipo, que é de esquerda não, todo jovem quer comentar do tipo, socialismo deu certo? Ou, socialista pode ter iPhone? Ou, conceitos básicos do tipo, o que é mais valia? O que é que é materialismo histórico dialético? Foi um vídeo que a gente já gravou e que vai sair. Outros vídeos que a gente vai incluir no canal é como reconhecer que alguém é de esquerda, porque eu percebo que nessa onda da representatividade, uma galera acha que só por alguém fazer parte de uma minoria ou ser mulher, essa pessoa automaticamente, ela em si já é a bandeira, ela em si encarna todos esses ideais e que ela já é uma pessoa de esquerda. Então, são temas básicos com a linguagem, que não é que é uma linguagem acessível, é aquela linguagem que eu tenho mesmo, a linguagem que eu converse com toda a vida. E por isso que eu acho que o canal está dando certo. Como é que você escolhe as pautas do seu programa? Como é que você identifica quais são os temas que tua audiência gostaria de assistir? A maioria do meu público, diferente dos outros canais marxistas que eu conheço, por exemplo, quando eu converso com o Jones, quando eu vejo a Sabrina, as outras pessoas que eu tenho contato que são marxistas também, elas falam que o público é mais velho. No meu caso, o público é muito novinho. É tipo, eu tenho muitos seguidores de 14 a 16 anos e de 20 a 35, se eu não me engano. eu tenho que confirmar se é até 35 ou até 36. Mas é a média do meu público, então é uma galera muito nova. A forma que eu identifico é o assunto mesmo que eu vejo as pessoas comentando, perguntando. Eu sempre abro no caixinho de perguntas do tipo, gente, qual tema vocês gostariam de falar? Um tema que eu gosto muito e que eu estudo bastante é Cuba, por exemplo. Aí eu falo, pessoal, qual que é o tema sobre Cuba que vocês queriam que eu falasse? Aí todo mundo mandou, nossa, em Cuba, fuzila LGBT? em Cuba, massa LGBT? Aí o que eu fiz? Eu procurei algumas amigas que eu tenho que são cubanas e comecei a pedir a elas referências, coisas para estudar. Fiz, eu meio que gravei para elas um áudio falando ah, eu achei isso, 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 isso. O que vocês acham? Aí elas escutam, me corrigiram algumas coisas e aí eu gravei o vídeo quando ficou do jeito que eu gostaria. E deu super certo. É um vídeo que tem mais de 10 mil visualizações. Outra coisa também que acontece bastante é que as pessoas sempre chegam para mim e perguntam. Sempre chegam. Tudo tipo, Laura, eu queria aprender agora sobre mais valia, por exemplo. Foi o vídeo que eu fiz. Nossa, todo mundo me mandava essa pergunta. Ou a diferença de socialismo e comunismo. O tema, quando você pesquisa no YouTube socialismo, o tema que era mais procurado era socialismo e comunismo para saber a diferença. Então eu fiz o vídeo porque eu já sabia que tinha uma demanda grande sobre esse tema e quem explicava era o canal de direita. Entendeu? Entendi. Você vê, então, ela aborda diretamente questões práticas que somente as pessoas que frequentam as redes sociais podem aquilatar a importância disso. Porque a turma da direita não era só o Bolsonaro, era também todo esse aparato do estabelecimento brasileiro e internacional que estava ali fazendo a cabeça dos jovens contra o socialismo. Não falo nem do marxismo, mas do próprio socialismo democrático. E essa jovem, a Laura Sabino resolveu fazer um canal somente para explicar, para rebater justamente essas informações. Outro dado importante no canal da Laura Sabino é que ela não se limitava a verborragia só na palavra. Ela recorria também a métodos audiovisuais para externar a sua preocupação, para explicar melhor as suas ideias. Entendi. Você tenta atingir esse teu público, um público mais jovem, como você disse, usando desenhos, filmes, músicas. Conta um pouco qual é a periodicidade dos seus vídeos e como é que você utiliza essas mídias para o seu programa. e qual tem sido a receptividade? Aliás, o marxismo à esquerda e a Laura Sabino tem chances com a juventude? Então, nossa, é complexo. Vou começar pelo mais simples. As mídias, as mídias que eu uso nos vídeos. Eu sempre procuro pensar em vídeos que as pessoas já assistiram, muita gente já assistiu, porque eu tenho um colega que o nome dele é Lucas, ele participa de um programa nosso que o nome é Boteco Comunista, que é um projeto nosso. E o Lucas, eu falo com ele, o Lucas segue esse projeto. O que é esse projeto? Boteco Comunista. Boteco Comunista. Ele é feito por cinco camaradas, um camarada do PCB, dois do PSOL, eu, o Thiago, que é o chavoso, e aí a gente comenta os temas de uma maneira descontraída. É de 15 em 15 dias que acontece esse encontro. A ideia da gente é transformar isso num podcast. Mas esse colega Lucas, ele tem um canal que o nome é Sem Mais Senhores, inclusive se inscrevam, é muito bom. Só que ele faz análises com filmes muito complexos, do tipo Taxi Driver, assim, ele faz umas análises muito profundas e eu acho isso muito incrível. No meu canal, não. Eu pego desenho, eu pego música buch, buch, bumbum, bumbum, música da Ivete Sangalo, sabe? Música que todo mundo conhece e tenho que explicar. A maneira que eu uso não é pegando esses filmes como se a ideia dos filmes fosse explicar esse conceito. Até porque eu sei que é muito complicado imaginar que a Disney iria fazer um filme para explicar o que é comunismo, o que é socialismo. O que eu faço é fazer um vídeo explicando o que são essas coisas e aí no final, na parte do resumo para fechar, eu vou lá e uso esses filmes para exemplificar. É mais como um exemplo mesmo. As pessoas gostam. Eu falo isso porque eu vejo muito canal que é muito grande, que tem mais de 100 mil inscritos, que tem menos visualizações do que eu tenho nos meus vídeos. O que eu percebo que é difícil para mim ainda é furar a bolha, assim, que mais pessoas conheçam. Porque as pessoas que se inscreveram estão assistindo, comentam, visualizam, mas é meio que as mesmas pessoas, assim, sabe? Eu acho que isso é um problema muito grande. Quando eu criei... Porque tem um público fiel já. Sim. Quando eu criei o canal, há oito meses atrás, a ideia era fazer só um vídeo que era com um amigo meu, cubano, respondendo a dúvida que a galera mandou. Porque eu postei uma foto com um boné de Cuba em que eu falava rapidamente um pouco a história de Cuba. E aí, as pessoas começaram a compartilhar, tiraram um print, foi parar na página do Olavo de Carvalho. Então, encheu de gente no meu Twitter e não tinha... Só que eu não achei ruim. Porque eu pensei com o Olavo de Carvalho postando e eu vi um tanto de gente só brigar comigo a troco de nada. Não foi isso que aconteceu. Veio muita gente fazendo perguntas que são muito pertinentes. E eram perguntas que eu tinha. Do tipo assim, uai, mas não é uma ditadura? Ou, nossa, mas as pessoas que estão lá são obrigadas, ninguém pode sair. E aí, eu tenho um colega cubano, que ele é lá da UFMG, ele está fazendo doutorado, e eu convidei ele. A ideia do canal era só um vídeo. Dele respondendo as dúvidas que as pessoas ficaram comentando, me xingando no Twitter, né? Coisa do Olavo de Carvalho. E aí, ele... A gente fez o vídeo. No dia que eu postei, já estava com mil inscritos. E, tipo, no outro dia, eu já estava com dois mil. Aí, eu comecei a perceber que as pessoas, de fato, queriam que eu continuasse. Começaram a me mandar mentares, para me fazer mais vídeos, para me explicar outras coisas também, fazer vídeos menores. Aí, eu fiz com um pastor, que é comunista, que é uma dúvida que muita gente da esquerda também tem. E eu acho que a esquerda erra muito quando fala de religião, porque eu, como cidadã periférica, eu posso dizer que as pessoas da igreja, que podem até ter votado no Bolsonaro e que são cristãs, elas não são fascistas, elas não são monstros, sabe? Elas não são, sei lá, o Dória ou o Amoedo que fazem esse tipo de... que promovem esse tipo de política de forma que elas realmente querem fazer isso, sabe? Então, olha aí ela falando no tema religioso, que é muito delicado para as esquerdas. As esquerdas, aliás, têm esse veso de tentar rotular as pessoas de fascistas, inclusive essa turma aí, esse pessoal de igreja, não é? Que está crescendo cada vez mais no Brasil. E, como ela própria diz aqui, são pessoas que estão também na busca da verdade. Muitas das pessoas, elas têm a religião como uma forma de se apoiar, de procurar respostas, porque a vida é muito dura para as pessoas, principalmente aqui neles. Então, eu sempre vi religião dessa forma. E esse pastor, ele é de esquerda, ele é comunista, e a gente queria falar um pouco sobre isso. Um colega meu que está na Boteca e comunista, que é o Chavoso, vou ter propaganda aqui no canal dele, inclusive, ele fez um vídeo muito interessante falando sobre que a esquerda precisa falar sobre religião e, de fato, a gente precisa avançar nesse discurso, porque, vamos ser sinceros, em um país como o nosso, que a maioria é cristã, que a gente tem uma pesquisa que demonstra que a maioria das pessoas que são da religião neopentecostais são mulheres negras de camadas populares, é um público da esquerda que precisa se comunicar. A gente fica por aqui mostrando um pouco do canal da Laura Sabino, que se chama, justamente, canal Laura Sabino. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Sabino e, no vídeo de hoje, eu vou explicar a diferença entre socialismo tópico, socialismo marxista e comunismo. Para isso, eu vou usar o filme Monstros a Sear. Sim, sim, é aquele filme mesmo em que os protagonistas são dois operários, o vilão é o burguê safado e, assim, o dia é salvo quando os trabalhadores, enfim, tomam a fábrica para eles. Então, sem mais delongas, roda a vinheta que eu tenho a impressão para o vídeo de hoje e vai ficar um pouco longo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho